E tem uma outra história também, que foi de uma mulher que teve 50% do corpo queimado depois de uma explosão. Agora, em que momento essa história, que parecia um acidente, virou uma investigação policial, delegada? O fato aconteceu no domingo, mais ou menos no horário do almoço. Essa vítima é uma moradora de rua, então ela e outros moradores de rua encontraram uma casa que não estava sendo habitada e eles estavam utilizando essa casa para passar a noite. Nesse dia, ela e outro morador de rua estavam preparando alimentos de forma improvisada e aí ela acabou utilizando o álcool para poder ser uma fonte propulsor para o fogo. Nisso que ela foi utilizar o álcool, ocorreu uma explosão. Ela ficou muito machucada, o SAMU foi acionado e ao perceber a gravidade da situação, solicitou socorro aéreo. Na segunda-feira, quando eu recebi esse registro de ocorrência, nós não tínhamos nenhuma informação. Só sabíamos que era uma mulher na casa de 40 anos de idade e que ela não tinha documentos. Imediatamente eu já coloquei os agentes para investigar, a ocasião em que a gente descobriu o verdadeiro nome dela, a idade dela. A gente descobriu que ela é de Brasília, que ela estava desaparecida, aparentemente ela tem problemas com álcool e droga, então ela acabou fugindo de casa e aí os parentes dela não sabiam do paradeiro dessa senhora. Agora, delegada, nesse caso então se trata de um acidente ou tem alguma caracterização de crime na história? É importante a gente fazer essa investigação para realmente apurar o que aconteceu e descartar qualquer fato criminoso. Eu já ouvi uma testemunha ocular, que também é um morador de rua. Vou ouvir nos próximos dias a dona da casa, que descobriu que eles estavam utilizando sem autorização. Vou ouvir também o socorrista do SAMU, que foi o primeiro a chegar no local para prestar socorro. E, segundo ele já me adiantou, ele falou que, apesar de muito machucada, ela estava consciente. E ela adiantou para ele que realmente tinha sido um acidente, que ela estava manuseando o álcool e acabou ocorrendo a explosão. Mas é por isso que é tão importante que a polícia judiciária tome nota de toda essa situação para descartar eventual fato criminoso. E isso a gente está apurando no curso da investigação. Olha aí, parabéns. Muito obrigado, delegada Luísa Venerando. Obrigado aqui pela participação no Balanço Geral. Bom trabalho e feliz ano novo de muito trabalho e muitas realizações para todos nós, delegada. Ok, muito obrigada.